Olá pessoal, é o canal da Helena Brasil Total. Bom gente, Marília Mendonça fez show lá em Belém, como eu já disse aqui no canal em um vídeo anterior. Na Praça do Relógio foi uma apresentação da cantora, onde o show era gratuito para a galera de Belém, né? Ela até postou nas redes sociais dela um post dizendo Hoje tem gravação em Belém e cantarei alguns sucessos para vocês. Espero vocês às 17 horas na Praça do Relógio. Entrada franca. Chama todo mundo aí para o show. O que a Marília Mendonça, gente, não sabia era que a dupla Henrique e Juliano fariam uma surpresa para ela. Bom gente, a Marília estava cantando lá em Belém, quando Henrique chegou pertinho da Marília Mendonça, bem pertinho do ouvido dela. Ela vira, olha, e olha que emoção, gente. O Henrique estava no show de Marília Mendonça. Eles cantaram a música Beija Flor e Marília, nesse momento, gente, bem emocionada. Com a gentileza dessa dupla, né? Bom, sabe pessoal, não sei se é amor, se eles estão juntos ou se são um casal de irmãos, parceiros, mas eu falo para vocês, são lindos de ver. E essa dupla Henrique, Juliano, Marília Mendonça é um amor só. É muita amizade, muito amor envolvido e o público gosta, porque o público deles shipam, né? Mas é amor ou amizade? É amor, né, gente? Muito amor. Bom, eles causam, né, gente? Henrique, Juliano e Marília Mendonça. Vou ficando por aqui. Se inscrevam no meu canal, deixe seu like, deixe aí seus comentários para essa dupla, para Marília Mendonça, que são lindos, né, gente? Essa é a grande verdade. Bye, bye. Tchau, tchau.